e aí 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 o seu Miro aqui seu Miro você vai comprar um Fusca também seu Miro para gente sair andando por aí ele vai comprar um Fusca para andar com a gente mora mesmo seu Miro eu quero ver mesmo seu Miro o grande Fusca e saber se é o que seu Miro tem um corpo de um ventriloco para você botar a mão aí por dentro e a boca se mexer que madeira é essa seu Miro você é bururu mandou aí no caso a sua pai eu vou conseguir fazer sempre assim ele resolve semente mas rapaz o senhor em suas criação é só sai com a faca eu faço com a força assim adianta o mais pesado né aí eu tô dando acabamento vocês estão vendo gente tem máquina para isso né mas eu eu não sei trabalhar com a faca eu sou só estou na mão mesmo artesanalmente como é na história isso é até do nada que fura vai e leva né isso tem máquina até que a gente usa o artesão que inventa e as máquinas que fazem olha tá vendo gente o artesão inventa vai vendo aí gente né o cego vai para dentro das a matas ela vai fazer um roçado e também plantar naquele modo de fazer a coisa no controle mas também a gente pode ir para lá com as frutas comer e jogar sementes e ali mesmo nasce uma árvore você nem sabe que plantou muitas vezes eita sementa também a gente é sabedoria gente popular sem sair a gente é quando eu fui na fruta também eu procurei uma fruta que aqui é eu não tenho esse eu vou ver se tem lá coração de negro não tem mas assim eu fui pesquisando também né isso aí comia tanto aquilo amargoso a gente como que é uma beleza né comer aqui aqui o pessoal não quer mais saber né porque se Deus deu a metrô pra isso né eu fui lá estudei alguma coisa também de lá isso negócio né isso pra quando uma pessoa perguntar também tem mais ou menos o que dizer né não sei falar isso esse é um i né o seu observa e o seu faz é eu aprendi assim um i é sim bonjour olha vai aí ou é aprendendo francês com o seu Miro aqui gente olha aí gente esse é Miro dos bonecos gente Miro do mamulengo outra coisa é não esperar ninguém fazer isso quando a gente espera um fazer não tem jeito nenhum isso é verdade seu Miro e quem quer bem feito faz né olha aqui seu Miro fazendo usando a criatividade dele aqui a mente pra fazer uma arte eita seu Miro é isso aí seu Miro eita gente vocês estão vendo gente isso aqui ó junta com a cabeça junta com com a roupa tem todo um cenário e vira arte gente isso aqui é Miro dos bonecos eu tô aqui na telinha dele aqui gente olha aí gente bota as pernas dele pendurado e o seu catuca aí fica mexendo aí a boca do menino pra usar o sapato dele né que ele vai botar as bolas olha pra ele funcionar né então eu tô dizendo se você não fizer ficar esperando alguém ele nunca vai não vai não vai não vai não porque o que tiver de acontecer acontece mas eu vou lá buscar isso é picado eu também quero agradecer muito a vocês aí porque a gente não tinha muito assim a ideia do celular de passar e fazer o trabalho mostrar e tal então você me deu essa ideia né professora é de eu botar no Instagram e eu vejo lá as menina que coloca lá ô seu Miro é um prazer viu gente vocês vão ver aqui a engenhoca vocês viram no outro vídeo mas talvez o pessoal não foi até o final vou mostrar aqui a engenhoca de seu Miro ali ó uma lapa de máquina danada seu Miro foi lá e fez o que seu Miro segura aqui amor esse tripé olha a invenção do seu Miro veja mesmo e essa máquina daí é toda elétrica né seu Miro se for mandar consertar tudinho era elétrica só que ela deu um probleminha não teve como descertar explica aí pra gente como foi seu Miro então eu comprei sem saber né que ela tem um motor de 7 cavalos mas tinha que botar uma trifrase então pra rodar eu não ia mexer mais energia nem nada isso isso vai mudar tudo em casa aqui por causa disso eu trabalho no serrote essas coisas então eu tenho que desenrolar uma coisa para o cloro grande não que eu não tenho como rodar um cloro grande mas essas abertezinhas de burrinhas que é de boneco né coisa olha pra aqui gente olha pra aqui gente olha olha e serra gente olha a engenharia do homem agora me diga se não precisa chamar a NASA pra esse homem aqui e aqui a máquina funciona funcionando aqui olha aqui ó funcionando aqui ó funcionando aqui tá vendo gente quanto mais rápido olha tá vendo aqui gente isso é coisa de Miro dos Moneques aqui olha viva e deixe viver Deus está presente por isso que Deus dá sabedoria aqui ó seu Miro e bota pra funcionar aqui ó olha e aí gostaram gente? você é Miro dos Moneques aqui ó no meio da modeirada o bonequinho pequeno tá aqui né né então eu gosto dessas máquinas assim o desenho dessas máquinas eu tô com 10 máquinas assim que eu tô querendo tentar colecionar essas máquinas antigas né não dessa mais máquinas faça um museu seu Miro faça um museu abre um espaço para o povo vim visitar o seu o senhor diz lá como é que funciona como é que isso aquilo outro o senhor vai fazer história seu Miro o senhor faz história vim pra cá vim pra cá vai explica a sua ideia então Deus me ajuda isso mas se o senhor me ajudar e tiver consciência vamos ajudar também pra que eu possa fazer alguma coisa que tem de cartilha isso só que pode ser um museu pode ser uma casa da cultura que eu já digo que aqui é uma casa da cultura isso mas um espaço grande colocar tanto as suas artes como as artes dos outros isso e ali o senhor colocar eita seu Miro isso fazer oficinas eita seu Miro isso é um sonho gente se Jesus me ajuda não quer me ajuda agora vamos entender que eu é isso aí estão vendo aí poder público gente aí empresário seja lá quem for vamos apoiar a cultura dentro de Carpina porque tem muita gente boa querendo trabalhar e que Deus ajude vocês também né amém seu Miro isso e quem ajuda um artista quem ajuda a cultura de uma cidade nunca vai voltar de mão vazia é ou não é? isso aí é isso aí seu Miro fazer as coisas bem feitas isso aí não mandou eu aprender assim valer não mas faça as coisas faça as coisas e aí tá aí seu Miro criou toda a sua família cuida de tudo aí tá aí passando pela pandemia Deus ajudando é isso ou não seu Miro? isso aí seu Miro isso aí seu Miro isso aí seu Miro vem cá compra aqui tá gente ó ele tem CD pra vender tem perguntando a sua história não é isso seu Miro? a gente comprou aqui da outra vez tem a lojinha dele aqui e vem embora pra cá que não falta boneco aqui não viu não é porque teve pandemia não que não falta boneco pra fazer vocês não vendo aqui eu cheguei e já tá fazendo a gente muitas vezes fala assim de ajudar e o professor não quer nem ele é não gente isso 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 não é não e visitar e vir aqui conversar com ele e aprender vocês viram aqui em 10 minutinhos de conversa a gente aprendeu tanta coisa gente com o Miro isso 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 porque é criança isso e outras coisas mais o que trouxer pra mim é assim que ele faz coleção e conserta viu gente ele gosta de botar pra funcionar essas coisinhas aqui pra catucar pra catucar né não seu Miro então é isso aí seu Miro um abraço pro senhor viu fica com Deus seu Miro isso isso a gente se senta em casa gente vem embora pra cá diga o endereço aqui seu Miro aqui é o meu número 8 8 27 69 isso vou deixar aqui embaixo a gente estão vindo né e aqui o endereço entra onde diga aí número 32 aí você entra desceu o santo é a primeira entrada é a segunda entrada depois a segunda de novo a segunda esquerda e depois a segunda direita não tem errada chegou no santo pergunta onde é Miro dos bonecos é ou não é vem embora gente o senhor faz também esse negócio é talhado olha gente olha gente ele faz também material talhado viu o negócio dele é boneco mas se você chegar e dizer que era um material aqui talhado ele faz também ele dá o precinho lá e você faz esse daqui material de jaqueira gente vê que coisa linda gente olha pra aqui é isso gente isso é arte de carpina mas meu Jesus isso é de que madeira madeira também mas meu pai é tênis você quer botar pra enfeitar em casa mas rapaz é o que o senhor faz também aí gente quer comer uma frutinha na verdade gente vai enfeitar na mesa tudo feito de madeira quando for se coisando só é pintar gente nunca se acaba aí mas o senhor inventa coisa viu mas homem aqui gente boneco grande boneco pequeno chegou procura o demido dos bonecos vem te embora pra cá apoiar a cultura desse cabo aqui esse aqui é o filho como é seu nome Leonardo é quem tá dando aqui ele é o legado de seu Miro parabéns viu gente viram aí Miro dos bonecos a gente tá aqui fazendo a visitinha ele viu o cabo aqui representa o mamulengo aqui vem te embora aqui na loja dele ele tem aqui tudo pra vender tudo você imaginar tem aqui vou deixar aqui as imagens e você vem tá certo gente tem o número dele também aqui que ele deixou vem te embora vem de Fusca obrigada aí seu Miro Deus abençoe vocês gente vem de Fusca